A Clínica Jardim de Deus é um retiro espiritual que visa levar pessoas a um processo de cura e libertação, baseado na Palavra de Deus, tratando o homem na sua totalidade, espírito, alma e corpo. Acreditamos que as feridas da alma, oriundas de vivências dolorosas como a rejeição, a traição, o abandono, os abusos e traumas, têm o poder de adoecer o corpo e a mente, interferir nos relacionamentos sociais de forma negativa, prejudicar o crescimento financeiro e pessoal, resultando em depressão, ansiedade, angústia e a sensação de não conseguir progredir na vida. Na Clínica Jardim de Deus, você passará por uma imersão de três dias, onde serão ministrados ensinamentos de forma sistemática voltados para a espiritualidade e a mudança de mentalidade, que impactará na forma com que você enxergará a si mesmo e ao mundo à sua volta. Nosso processo de transformação utiliza sucessivos momentos de louvor e adoração, ministrações com temas sobre quebrantamento, iniquidade, heranças espirituais, espíritos familiares, perdão, paternidade, identidade, espírito santo, poder das palavras, propósito e saúde mental e espiritual. Além de atendimento individualizado comprometido com a ética e o respeito à individualidade. Ao término do processo, você estará iniciado em uma nova visão de mundo, um novo nascimento alcançado pela ressignificação de complexos e a construção de uma nova identidade de Filho de Deus. E você poderá contar também com um apoio pós-clínica para consolidar as conquistas alcançadas. A Clínica Jardim de Deus acontece no Hotel Getsemane, na sede campestre da Igreja Batista Getsemane. Um local com muita paisagem natural, conforto, acessibilidade, infraestrutura para atendimento individual ou em grupos. Nossa equipe é composta de pastores, médicos, psicólogos e psicanalistas capacitados para te ajudar a alcançar aquilo que Deus preparou para seus filhos. Clínica Jardim de Deus, aqui começa a sua nova história. Fale conosco, 3197220 9899 ou 3448 9898 ou acesse www.clinicajardimdedeus.com.br Igreja Batista Getsemane, Jesus ressuscitou por mim e por você.